Mãe, o que é que faz tocha que isso aí com o método do céu? Peraí, que também tem nariz. Mãezinha, tem que ter um peito? Ele é seu, caô! Ah, aqui ó. A chama olímpica é um dos símbolos das Olimpíadas e evoca a lenda de Prometeiro que teria roubado o fogo de Zeus para entregar aos mortais. Durante a celebração dos Jogos Olímpicos em Olímpia, mantinha-se um fogo aceso que ardia durante toda a competição. Mãe, e por que o pai está vestido de esquiadão aqui em cima da Olimpíada?